Hoje, meus amigos, vamos tratar aqui sobre um assunto muito importante, porque o Hospital Getúlio Vargas passou a receber pacientes vítimas de infarto agudo do miocárdio. A ação faz parte das linhas de cuidados de acidente vascular cerebral e do infarto agudo do miocárdio implantadas pelo governo do estado. O objetivo é reduzir a mortalidade por essas causas no estado do Piauí. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo agora em nossos estúdios o diretor técnico do HGB, Breno Andrade. Breno, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, o Notícias da Boa. Bom dia, Helder. Gostaria de cumprimentar todos os telespectadores dos sistemas de comunicação da Meio Norte que nos assistam, nos escutam agora através do Notícias da Boa. Breno, de que forma este programa está implantado hoje no Hospital Getúlio Vargas, em Teresina, e de que forma ele já está salvando vidas? As linhas de cuidado envolvem todo o estado do Piauí, a iniciativa do governo do estado, o governador Rafael, através da Secretaria de Saúde. E no HGV, o hospital participa tanto ofertando os leitos para o AVC. Em junho desse ano foi aberta uma unidade específica para o atendimento dos pacientes com acidente vascular cerebral. E recentemente, agora no início de novembro, foi aberto os leitos específicos para tratamento do infarto agudo do miocárdio. Então, agora a gente já colhe os resultados aí dessa abertura de leitos, que foi já um compromisso firmado pelo governador Rafael Fontes quando visitou o HGV agora em outubro. E através dessa visita à unidade de AVC, ele sinalizou a abertura desses leitos. E aí esses leitos já foram, já estão em pleno funcionamento no Hospital Getúlio Vargas. Nós estamos falando em quantos leitos? Atualmente a gente está falando em três leitos nesse início, com a perspectiva de ampliação desses leitos no plano de expansão da Secretaria de Saúde do Estado. Três leitos para o infarto agudo. Tanto para o infarto agudo e outros três leitos para o acidente? No AVC são dez leitos. É uma unidade específica, né? Já está em pleno funcionamento desde junho. São dez leitos que recebem esses pacientes. E no infarto agudo foi aberto agora esses leitos, com a perspectiva de ampliação aí com o plano de expansão da Secretaria do Estado. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o diretor técnico do HGV, Breno Andrade. Breno, nós estamos tendo muitos casos de infarto aqui no Piauí. Até mesmo pessoas mais jovens. No último final de semana tivemos o caso do delegado Menando Pedro, que estava participando de uma maratona de 15 quilômetros, quando acabou sendo vítima de um infarto ali fulminante. De que maneira, como é que está aqui hoje o estado do Piauí em relação ao AVC? Percebemos uma crescente nos últimos meses em casos de infarto, mas em acidente vascular cerebral. Como é que está? Eu vou passar o dado que a gente tem compilado da linha de cuidado. Você tem uma noção, nos últimos dois meses foram mais de 500 atendimentos no tocante ao AVC e ao infarto, para você ver o impacto disso aí na população. E essa é uma doença, aqui especificamente o infarto, que gera muita morbidade, ou seja, consequências para o paciente e mortalidade, como infelizmente foi esse caso aí no fim de semana. Então, quando o paciente não evolui para o mal súbito, é um infarto agudo, fulminante, que evolui infelizmente, é óbvio, ele pode ter muitas comorbidades, como a insuficiência cardíaca, a insuficiência do coração. E para a gente entender melhor isso, o infarto nada mais é do que a morte das células do miocárdio, que é o músculo que bate ali no coração. Então, isso acontece porque você tem aquele entupimento das artérias que suprem o coração. Então, isso pode acontecer principalmente por uma doença chamada aterosclerose. E a maneira mais simples de se combater isso é através da prevenção. Então, fatores de risco como o tabagismo, como o diabetes, a hipertensão, eles são muito comuns como o fator que contribui para o infarto. Então, prevenir essas doenças é, com certeza, a melhor saída. Nós entrevistamos essa semana, doutor, o doutor Elisiário Júnior, ele que é cardiologista, e ele me falava aqui que em relação a casos de infarto, a ajuda necessária ali com o desfibrilador precisa ser de até 10 minutos, porque a cada minuto a pessoa perde 10% da chance de sobreviver sem esse aparelho. No caso, o leito, ele está ali no hospital para receber aquele paciente que conseguiu pelo menos chegar até o hospital. Mas há casos de pessoas que não conseguem nem chegar à unidade hospitalar. Então, é preciso também, até mesmo o trabalho de cada vez mais levar primeiros socorros e concentração para a população. Só para você entender como é que é a função desses leitos e como é que funciona o primeiro atendimento. Então, você está diante de um paciente com suspeita de infarto, você deve prestar os primeiros atendimentos. E isso aí, existem treinamentos até para a população em geral para aprenderem a fazer a massagem cardíaca, que é, sem dúvida, um dos mecanismos que ajudam a salvar esse paciente. Posteriormente, esse paciente é atendido por uma unidade médica, seja o SAMU ou é encaminhado para alguma unidade de pronto atendimento aqui da região, é avaliado pelo médico, e esse médico vai se comunicar através da plataforma, uma plataforma de educação, e que vai ter médicos cardiologistas e neurologistas de plantão 24 horas para avaliar o caso. Se esse caso, ele foi elegível para o tratamento agudo, né, se esse caso realmente foi um caso suspeito de infarto ou de AVC, esse paciente, ele é regulado, ou seja, ele é referenciado, no nosso caso aqui, para o Hospital Getúlio Vargas, para poder receber o atendimento inicial. Então, lá, ele vai dispor de um leito de UTI, que vai contar com todo o aparato necessário para fazer o tratamento, que no caso do infarto, o tratamento inicial vai ser ou a trombólise, que é a dissolução desse trombo de maneira com medicamento, né, através do trombolítico, ou através do tratamento que se chama angioplastia, que é o famoso cateterismo, e aí o paciente submete a angioplastia, que é a localização da artéria que está comprometida, e a tentativa ali de salvar essa artéria que foi comprometida inicialmente, ela foi culpada aí do IAM, né. A gente falou sobre comorbidades que podem ensejar o infarto, doutor, mas eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente também em relação ao acidente vascular cerebral, o que pode levar ao acidente. Pronto, então assim, essas doenças cardiovasculares, o infarto e o AVC, elas têm uma etiologia comum, que é o não controle desses principais fatores de risco. Então, paciente com hábitos de tabagismo, diabetes, hipertensão... Ah, ambas então têm essas mesmas comorbidades. São fatores de risco que são comuns a essas doenças. Então, diabetes, hipertensão, tabagismo, o famoso colesterol alto, né, que são as desepidemias ou as hipercolesterolemias, estresse, que a gente vê muito hoje, uma rotina muito estressante, isso pode levar como causa dessas doenças, porque tudo isso pode levar à aterosclerose, que é a principal causa aí, a principal etiologia dessas doenças cardiovasculares. E a gente está falando aqui, quando a consequência já aconteceu, né, quando o fato já aconteceu, mas como a gente conversou há minutos atrás, doutor Breno Andrade, o importante é a prevenção, é as pessoas tomarem cuidado hoje, fazerem o check-up de forma regular, para que no futuro isso acabe não pesando. Com certeza, então assim, acho que a principal mensagem que a gente pode deixar aqui é que, para a gente não chegar nesse, hoje a gente tem disponível esses leis para o tratamento, mas o mais importante é a prevenção. Então, se a gente age na prevenção, a gente vai evitar muitos e muitos casos como esse. Então, uma rotina de exercícios físicos regular, aí pelo menos 30 minutos de atividade 5 vezes na semana, atividade que você mais se adequa, uma rotina de alimentação saudável, e aí procurar o seu nutricionista, para poder estabelecer uma rotina alimentar saudável, e seguir um estilo de vida que controle o açúcar no sangue, o sal demais na dieta, e o colesterol demais também na dieta. A gordura, né? Muito bem, recebemos aqui o doutor Breno Andrade, que é diretor técnico do HGV. Doutor Breno, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Helder, bom dia a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de esclarecer à população do Piauí, o papel das linhas de cuidado e o papel do Hospital Getúlio Vargas em toda essa rede aí de apoio. Mande os nossos cumprimentos a todos os profissionais que compõem este importante hospital aqui do nosso Piauí. Mandarei.